Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. AVIÃO? Já jogou esse mapa? Já joguei umas duas vezes esse mapa. O mapa é bom, hein? Eu gosto dele. Vamos ver se está certo o negócio agora, né? Não vai ficar 15 vezes na defesa. Lá, mira lá o cavalo. Não comprou nenhuma skin ainda não, meu metralha? Não. O pior é que eu comprei o passo de temporada do jogo para outra conta, a conta tio metralha, sabe? Eu tenho tudo lá, tem um monte de coisa. Aí é a que hostei o server. É, eu sei. Fui de coisa, velho. Eu estou pensando em criar uma conta lá e colocar lá para hostear e colocar do tio metralha aqui, entendeu? Aham. Dá para fazer isso, não dá? O quê? Fazer o quê que eu não entendi? É, criar uma alta conta. Oi? Como que está falando para jogar no server de ar? Você tem que adicionar o tio metralha e mandar uma mensagem lá para mim, que daí eu adiciono você. Eu já tenho adicionado, eu vou mandar mensagem depois. É, manda um oi lá e fala assim, olha, eu que estava jogando o R6 com você. É. Joguei lá no server do metralhal só que os caras lá me raidam. Não, lá, lá está uma beleza. Não, mas é... E o Pyro, você conhece o Pyro, metralha? Pyro, não. Pyro Gamer X? Pyro Gamer X? Não. Não. Não? King Bro. O cara é muito droga, eles entraram no server só para arredar. Nossa, peguei um negócio errado aqui. Plantando o C4. Deixa eu colocar um C4 ali onde é que não devia. Por onde que eles estão vendo? Por baixo ou por cima? Entrou um cara aí que não devia entrar, né? Ele é. Os caras, metralha. Ah, metralha já levou o dele já. Já, já foi um já para o saco. Metralha é camper. Camper. Ah, chora mais, morreu com a metralha aí. Está chorando. Olha isso, metralha. Morri. O Alexandre. Morri. Matei o cara que te matou, metralha. Vinguei, metralha. Vingou? Já era. Ele aqui, ó. Vendo aqui, ó. E aí, ó. Já era. Vou te consumar camper. Entralha no time e nós ganha, pei. Isso aí tem que... Esse jogo aí, esse jogo aí é estratégia, não é camper. É estratégia. É, pô. Camper. Se o cara está parado no lugar, ele é camper? Ah... Está errado de novo. De novo, defesa. Esse negócio aí está bugado. Oxe, eu coloquei aquele jeito lá de novo ainda. Você colocou salvar? Você colocou salvar? Sim. Sim. Ah, acho que deve estar bugado mesmo. Quanto faz, o metralha mata mais na defesa, né? É, de vez em quando, né? Metralha mata em tudo. Proteja as bombas. Deixa eu ver aqui. Vamo proteger as bombas então. Aí, metralha. Oi? Fazer vídeo de spinner pra ganhar um jeito inscrito a mais isso Fazer vídeo do que? De spinner Spinner, pode uma coisa dessa entrar? Spinner? Qual que é isso ai? Desculpa Vem de spinner, aquele negócio lá de mão lá que fica girando Ah, eu comprei, eu comprei os negócios esses ai pros meus filhos né Aí eu tava vendo Os inimigos localizaram uma bomba Eu comprei esse negócio pro meu filho Meu filho girou 3V e depois já deixou pro canto Beleza E pior que é caro mano, é 35 conto cada um Aqui é... 50 cara 50? Cê é louco Só tem uma loja só que vende e é 50 Então, eu comprei mas não quis Não quis Comprar aqueles de led não Os de led é caro, 50 conto Onde que foi? Onde que foi? Onde que foi? Tô louco, aí acaba mesmo Acaba da risada o time Caramba velho, o cara arrancou Arrancou life pra caramba É É E quando você perde vida assim Tem um personagem doc Ele tem uma seringa que lhe dá vida Matou o cara aí do escudo? Matou O pessoal tá subindo Tá interrogando Tá interrogando? Interrogou a caveira, tá vendo que eles estão explotados? Ah Pô, aí sim A caveira lá, interroga Interroga e cagueta a posição dos caras Inimigos eliminados Aí sim Então A galera que tá assistindo o vídeo aí Vocês podem ver galera A gente curte só jogar, tá ligado? Não tem essa de Pra ver quem é o bom e quem é o ruim É só diversão mesmo, cara É porque o metralha é o melhor aqui, né? Ah Esse rapaz tá zoando aí Vou olhar da sua casa aí, ó Eita, poxa, olha os pingue metralha Cadê? Cê é doido Tá alto? Aperta o select aí O botão Sei lá o nome desse botão Ah, tá, já vi Mostra alto mesmo 140, cento e pouco, céu É É É É É Ele coloca umas armadilhas nas portas E se você passar por ela É um laser vermelho Se você passar por ela Você explode E morre na hora Tem que ir quebrar Vai olhando todas as portas aí Pra você ir quebrando os negócios Tem que fazer um sentido novamente Tem que ir olhando pras portas Tem que fazer um sentido novamente Tem que fazer um sentido senão você morre Caramba, velho Pode colocar na porta Porta que ele quiser, entendeu? Nossa, o cara já tava ali dando... Levou dois do Alexandre Ah, Zé Ruela Nossa, ele veio certinho Ele tava subindo a escadaria Os dois Ô, louco, ele levou três, cara Voltou do mundo nesse time aí, velho Caramba, não Isso aí não pode Ô, Alexandre Não é assim que funciona, não Se mata aí pra ficar melhor Aí sim Ó, cara Atrás de você, atrás de você Ah, quase, hein Mas matou geral, cara Matou bem Nossa, riu Com toque vocês subiram Ô, mãe Mas é sério É sério Esse spawn foi uma bosta Esse spawn foi uma merda, cara Esse spawn aí tá uma porra Obrigado a falar Não, foi... Foi o pior spawn da minha vida Ô, Betrana Ele tava com 84 de ping, pô Aí ele tem vantagem Que o server é dele, entendeu? Aí tá todo mundo pagado Aí ele não Aí tá todo mundo fazendo o passo da lua do Michael Jacks É, o do bombeira também O do bombeira também O bombeira é hack Pode ser o dele, entendeu? Ele pode estar roxinha Eu não posso ter puxado a sala Só que ele tá roxinha O bombeira é entrando O bombeira é boa, pô Tá o quarenta ele virando Vai ver, Seu drone Vai pegar seu drone pra localizar as bombas De novo Alacenzo, vai Pega o respawn O drone localizou uma bomba Mas o problema é que agora se ele pegar o respawn Eu to spamando lá e morre Só... E agora eu tô mais esperto, né? Nós vamos spawnar no mesmo lugar. É, tipo... Já fica mirado já o metralha. Na hora que ele aparecer, dá um bala ali. Ah, eles estão no mesmo lugar, ó. Incessão em 5 segundos. Ah, já lá. Matou meu drone. Não era pra matar meu drone. O senhor ficou bugado. Tá como se você não vai se com a barricada na mão. Não ia to spawn agora o metralha. E aí, tem a opção de colocar pra cada um spawnar no seu lugar, entendeu? Pra não precisar spawnar todo mundo junto. Só que aí... Tem que desligar. Vou ligar, ele ligar. Nossa, conseguiu matar eu ainda. E olha que eu tava atirando, hein? Nossa, ele também atirou a esmo ali, hein? Atirou pra tudo quanto é lugar. Não, vamos matar. Vamos matar todo mundo. Colocou... Devagar, espera, espera. Um inimigo restante. É um inimigo só. É um inimigo só e mata geral. Aí, ó. Foi o que eu falei. Bugado. Show de bola, hein? Ó, a vitória, hein? Já era. Essa aí foi de boa. Mas eu não fiz nada, galera. Quem tá assistindo o vídeo sabe que eu não fiz nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.